Olá, Viventes do Cerrado, uma boa noite. Estamos iniciando mais uma vez esse Terça Ambiental Gazeta do Cerrado e hoje o tema é ecoturismo e ICMS ecológico. O ecoturismo foi muito afetado durante a pandemia porque apesar de serem locais distantes ou às vezes isolados tinham esse problema tanto de transporte, quanto de transporte de aviões quanto de transporte de carros ou ônibus e também afetou muito todo o mercado de trabalho, todo o mercado e essa cadeia produtiva do setor de turismo no Brasil e no mundo, consequentemente. E essa questão do ICMS ecológico é para poder também a gente relembrar que um dos fatores que também bonifica é essa questão do desenvolvimento sustentável e o turismo sustentável. Então a gente uniu essas duas coisas, esses dois assuntos no dia de hoje para que a gente pudesse falar com mais propriedade sobre essa temática tanto de ecoturismo quanto do ICMS ecológico que as prefeituras podem inclusive arrecadar dinheiro a partir das políticas e dos índices que são aferidos para poder ganhar mais recursos para a gestão financeira do município inclusive auxiliando no desenvolvimento sustentável da região, do município, da cidade. Aqui eu estou saindo de uma conjuntivide, gente, tem que falar eu peguei um colírio agora, que estava às sete horas do mandato. Então a gente vai começar a partir de agora. Eu vou convidar, são dois convidados muito especiais. Um vocês podem ser que já conheçam, para quem conhece, começa, para quem acompanha a Gazeta do Cerrado que, na verdade, o que inspirou essa terça ambiental foi a sugestão do Dia Estadual da Mata Ciliar na qual a Marli Santos, que é doutora em desenvolvimento sustentável e diretora de instrumentos de gestão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do estado do Tocantins, também participou e participou do primeiro vídeo que, na semana seguinte, a gente já começou a fazer a terça ambiental e estamos até hoje, desde junho até hoje, fazendo o terça ambiental, com muita honra e alegria aqui para vocês. Então vamos ver se ela já solicitou aqui o convite. E também temos a presença de hoje, também, do empresário, engenheiro agrônomo, Nilton Rovers, que é vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo e membro da Associação Tocantinense de Turismo Receptivo. Maravilha, convites. Agora vamos aguardar, aqui, ó, o Nilton parece que entrou, pode solicitar para participar também, Nilton. Marli, se estiver escutando também, pode solicitar para participar. Olá, Nilton, seja bem-vindo. O Nilton, como eu falei, é empresário, engenheiro agrônomo e vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo e membro da Associação Tocantinense de Turismo Receptivo. Seja bem-vindo, Nilton. Enquanto eu vi que a Marli entrou agora também, vamos fazer aqui o convite para ela também, já para iniciar. Marli, convidei novamente. Enquanto ela entra, eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho desse Conselho Empresarial de Turismo. Ele é a abrangência Tocantins? Esse ou é de alguma região? Boa noite, Marco. Boa noite a todos que estão com a gente ligados aí nesse papo sobre ecoturismo. Sim, o Conselho Empresarial de Turismo, ele é um membro da Fecomércio, que junta as associações que representam o trade turístico no estado do Tocantins. E a partir dessa representatividade dessas associações, consegue reverter toda essa representatividade na inserção e proposição de políticas públicas junto ao governo do estado, principalmente, e as prefeituras dos municípios em que o turismo está inserido. Então, trabalhar com o Conselho Empresarial de Turismo é fazer com que se exerça a representatividade de um modo geral, juntando forças para se conseguir ter um melhor acesso ao poder público. Entendi. Ótimo. Então, e quais as ações que vocês vêm desenvolver? Foi muito impactado o setor turístico aqui no Tocantins devido à pandemia? Extremamente impactado no período da pandemia. Foram sete meses de turismo fechado. E durante esse fechamento, foi um período que separou realmente as pessoas que tinham o foco em procurar melhorar e se profissionalizar durante esse período de fechamento, e as pessoas que ficaram simplesmente reclamando. E durante esse período, Marco, ficou muito clara também uma separação de postura entre aquilo que se trabalhava de uma forma igualitária, sem distinção, entre o que nós chamamos do turismo regional, basicamente o turismo balneário, e aquilo que nós sempre tratamos como ecoturismo, porém era tudo tratado de uma forma só dentro do mesmo balaio. E houve uma segmentação significativa do público que sempre buscou Tocantins como destino turístico, e se tratando principalmente de Jalapão e Serras Gerais. Uma vez que as fronteiras foram fechadas para o turismo externo, e com a elevação do preço do dólar que veio a contribuir com essa situação, muitos deixaram de viajar para fora e tiveram como foco o turismo interno. E esse turismo interno foi contemplado com uma enxurrada de pessoas com uma capacidade de pagamento muito significativa, que ao invés de saírem, vieram para o turismo doméstico. Então, o Tocantins teve um acréscimo muito significativo do número de pessoas que começaram a procurar, só que pelo fato dessas pessoas não terem acesso aos destinos de ecoturismo conhecidos no mundo, o que passou a ter uma procura significativa para que o ecoturismo passasse a ser um destino tocantinense de fato, e não o que acontecia anterior à pandemia, que tanto o ecoturismo quanto o balneário eram tratados de uma forma só. Então, esse período, ele foi algo que contribuiu para que o comportamento entre distinção do público de ecoturismo acontecesse e de que os destinos entendessem e passassem a compreender de fato a diferença que existe entre balneário e entre ecoturismo. E, particularmente, eu, como tocantinense, já há 20 anos morando aqui, apesar de ser paulista, me considero naturalizado, eu sou apaixonado pelo balneário, eu gosto da churrasqueira, da caixa JBL, de levar minha caixa de cerveja, de levar meu filho para andar de stand-up no Corgue, adoro. Só que, dentro dessa realidade, são ambientes completamente distintos que, na profissionalização dos destinos, a característica que quer se dar aos destinos e, especificamente, aos atrativos turísticos, ela se inicia num planejamento de normas, um conjunto de normas e regras que farão com que faça a distinção plena entre o que é balneário e o que é ecoturismo. E, indo além, o ecoturismo está diretamente ligado a viver com a natureza, a uma convivência direta em ambientes, muitas vezes, com características de qualquer impacto pode inviabilizar o turismo em determinados locais pelos biomas frágeis que nós temos no Estado. Então, fazer uma implementação de estrutura de mitigação de impacto a partir do licenciamento ambiental adequado e do ordenamento turístico é fazer com que os destinos do Tocantins possam ter sustentabilidade e segurança, que é o ponto que nós estamos hoje. Tá, mas, então, basicamente... Bem-vinda, Marli. Que bom que deu certo a sua entrada. Seja bem-vinda. Marli Santos. Obrigada. Que é diretora... É doutora em desenvolvimento sustentável e diretor de instrumentos de gestão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado Tocantins, da CEMAR. E aqui também estamos conversando com o empresário, engenheiro agrônomo Nilton Rovers, que é vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo e membro da TTR, que é a Associação Tocantinense de Turismo Receptivo. Mas eu gostaria que você só explicasse, concluísse esse conceito básico. Qual que é a diferença do ecoturismo, que você falou de turismo de balneário, né? E do turismo normal convencional, ou de balneário normal convencional, e qual que é a diferença, e o que abrange mais que isso, e qual que é a diferença do ecoturismo? Entendi. Marli, um prazer tê-la conosco e quero que essa nossa relação, a partir de se conhecendo hoje, nós possamos evoluir bastante coisa juntos, tá? Pode contar comigo e eu conto contigo. Marco, a diferença básica... Perfeito. A diferença básica entre o balneário e o ecoturismo é o ordenamento turístico. Entenda que quando eu vou pra um balneário, as regras, elas são de a forma como eu vou passar o dia por lá, mas normalmente eu vou pra passar um dia no balneário. Eu vou levar minha cerveja, eu vou consumir a de lá, eu posso assar minha carne ou eu vou comprar o petício que vende na região, eu posso ligar minha caixinha JBL, eu não posso, mas eu vou ter acesso com muito menos regras de convivência do que o ecoturismo exige. Por que essa básica diferença? Porque no balneário, o acesso é pra muito mais pessoas do que o ecoturismo propicia. Quem busca ecoturismo, primeiro, quer contato com a natureza e não quer estar ouvindo o barulho da pisadinha tocando na JBL. Quem curte ecoturismo não tá indo lá pra ingerir bebida alcoólica, até porque o contato com a natureza, ele quer que a pessoa esteja plena em todos os seus sentidos. E, principalmente, o ecoturismo respeita o ambiente local e mitiga os impactos ambientais. E pra que possa se viabilizar o ecoturismo, primeiro, a estruturação do destino turístico, do atrativo, ele tem que acontecer a ponto de que não se tenha uma agressão ao ambiente visitado, que ele seja sustentável a ponto de estar daqui 100 anos da mesma forma com o que as pessoas encontram hoje e que essas pessoas, elas tenham, desde a compra do ingresso, que ela é feita antecipadamente, uma previsão da data em que farão a visitação, o horário em que farão essa visitação e serão conhecedores do que vão encontrar durante essa visitação. Se é uma trilha, se é um banho, se é uma cachoeira, duração. E isso, primordialmente, sendo acompanhado por um guia ou condutor ambiental, que fará com que as normas de segurança do visitante sejam respeitadas a partir de um estudo, um sistema de gestão de segurança, e, conjunto a isso, que todo o estudo feito pelo licenciamento ambiental, ele esteja na finalidade de fazer a sustentabilidade do ambiente acontecer mesmo com visitação. Então, é um contato com a natureza, preservando a natureza e fazendo com que o eco seja a bandeira principal, seja do visitante ou do local que está propiciando a visita. Então, são coisas completamente diferentes. E o ecoturismo, se vai no balneário, ele se decepciona. Quando ele espera chegar num local, que ele esteja voltado para o ecoturismo e tem uma chugasqueira soltando fumaça e um monte de barraca armada no meio... Não rola. Não é o que ele quer. O cara do balneário, se ele chega no local de ecoturismo, ele reclama. Ele fala, mas para que eu tenho que marcar horário? Por que tem que só descer? Num exemplo de capacidade de carga, por que no fervedor só pode entrar sete pessoas? A capacidade de carga, para respeitar a sustentabilidade do local. Por que no quânio encantado só pode andar, no máximo, 18 pessoas por turma? Porque é a capacidade de carga que houve um estudo a partir de licenciamento ambiental para viabilizar o não impacto ambiental durante a visitação. Então, o eco está atrelado, está amarrado na sustentabilidade e na segurança. O balneário, ele não atrela tudo isso e deixa a pessoa mais à vontade para fazer o que quer, como quiser, sendo que todos que estão naquele ambiente estão com essa intenção justamente de não estar cumprindo norma, nem regra, nem nada. Eu fui ali para tomar minha cerveja, escutar o Barão da Pisadinha e boa. Então, essas são as diferenças básicas. Entendi. Marli, nessa questão do ICMS ecológico, também envolve turismo, né? Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que não conhecem o conceito o que é o ICMS ecológico e que você pudesse falar onde entra o turismo ou o ecoturismo dentro do ICMS ecológico, por gentileza. Tá bom. Boa tarde para todo mundo. Ah, já é noite, né? Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Olha, o ICMS ecológico... Eu que agradeço. Ele tem dois objetivos principais. E esses objetivos é que regem todas as ações do ICMS ecológico. O primeiro objetivo do ICMS ecológico, lá atrás, no final dos anos 90, já início dos anos 2000, começou o ICMS no Brasil, o ICMS ecológico no Brasil, e o Paraná foi um dos estados pioneiros. O Tocantins começou em 2002. Ele também foi um pioneiro. E precisamos ter muito orgulho do Tocantins, porque nesses 20 anos de ICMS ecológico, nós somos o estado que tem um rigor maior na avaliação e que distribui mais porcentagem, né? 13%. Ah, é? 13% dos 25 que são discricionários dos estados para distribuir aos municípios são voltados para o ICMS ecológico. São Paulo, por exemplo, é menos de 1%, zero vírgula alguma coisa. Então, o Tocantins é um dos que mais distribui, se não for o que mais distribui. Além disso, ele tem critérios rígidos na sua distribuição. Mas vamos lá, tem dois objetivos principais do ICMS ecológico. O primeiro deles, ele remunera aqueles municípios que fazem ações na área de meio ambiente. O segundo objetivo, ele compensa aqueles municípios que têm em seus territórios áreas protegidas, sejam elas por unidades de conservação, terras indígenas ou quilombolas, e que não podem, com isso, ter um desenvolvimento econômico na área de agricultura e pecuária, porque o seu território está ali abrigando uma unidade de conservação que não pode ter o uso direto. Então, esses municípios são compensados financeiramente, porque ele não produz aquela produção convencional que nós conhecemos bastante no Brasil. Mas a gente tem que lembrar que a produção de uma unidade de conservação, ela também é passível de remuneração. Então, o ICMS ecológico é uma forma de pagamento por serviços ambientais. É o maior programa de pagamento por serviços ambientais do Brasil. Os programas de serviços cológicos. É uma compensação por estar deixando essas áreas serem preservadas em vez de plantar ou produzir ou até construir casas em cima, não é isso? Exatamente isso. Agora, veja só. Os municípios estão recebendo por esse serviço ambiental. Agora, você vai dizer, mas que serviço ambiental é esse? Esse serviço ambiental é beleza cênica, que tem a ver com turismo, ele é microclima agradável, ele é o ciclo da água, o ciclo do carbono, ele é a polinização, ele é a conservação da biodiversidade, todo esse arcabouço que o meio ambiente nos oferece e garante a teia da vida. Agora, no Tocantins, nós temos um dos índices, dos seis índices do ICMS ecológico no Tocantins é o turismo sustentável, que tem ligação direta com o turismo. Ótimo. Tá, mas esse 25%, Margui, é de toda a arrecadação do Estado, ICMS, que é aquele imposto sobre circulação de mercadorias, é isso? É, o imposto sobre circulação de mercadorias, ele tem uma divisão, 75% já é definido, já definido pela legislação federal, pela Constituição brasileira, ele é definido como se distribui, que é para os Estados, enfim. Já o 25%, ele é discricionário do Estado, o Estado pode distribuir esse 25% da forma como ele definir. Esses 25%, o Tocantins definiu que 13% ele é distribuído via ICMS ecológico. E aí ele criou para isso seis índices, que eu posso entrar em detalhes em cada um desses seis índices, mas eu vou só mencionar, depois a gente entra em detalhes. O primeiro índice, o município tem que ter uma política municipal de meio ambiente. O segundo índice, ele tem que combater incêndios florestais, e ele tem que prevenir incêndios florestais. O terceiro índice, ele tem que fazer conservação da biodiversidade. Como é que ele faz conservação da biodiversidade nas definições do ICMS do Tocantins? Por meio de possuir em seu território unidades de conservação, possuir terras indígenas e terras quilombolas. O quarto índice, que ele faça conservação do solo, ou seja, que ele tenha vegetação nativa acima daquela normalmente exigidas, que é a reserva legal e a PP. O quinto índice, que ele promova o saneamento ambiental, o saneamento básico, essencialmente, hoje na lei vigente, é o coleta de resíduos sólidos. Mas na proposição de modificação, inclui água, esgoto, drenagem, enfim. E o sexto índice, é o turismo sustentável. Para isso, o município tem que integrar o mapa do turismo brasileiro. E esse ecoturismo, o que que... Daí vamos falar com o Nil. Nilton, o que que tem sido feito para o desenvolvimento do ecoturismo aqui em Tocantins? Já que aqui, as belezas cênicas, a paisagem, o clima todo, deixa propício para esse tipo de turismo. Marco, o crescimento que teve na demanda pelo serviço turístico no Estado fez com que a bandeira do ordenamento turístico, ela passasse a existir, mas ela ainda é uma bandeira muito pouco e muito timidamente balançada. O que se conversa nas rodas de turismo, da associação que eu faço parte, com as próprias prefeituras, é que se propõe a implantação do voucher nos municípios que estão detentores dos pontos turísticos principais. O voucher primeiro é fazer o ordenamento, é entender quem estará no município naquele dia, o que ele irá visitar e quantas pessoas farão essa visita durante aquele dia baseado na capacidade de carga. E finalizando isso, é dando uma condição de controle sobre a visitação turística e a partir daí começar a gerar números para intervenções de políticas públicas e fazer com que esses municípios eles passem a ter cara de turismo. Então criar o voucher é necessário que aconteça, porém, baseado em critérios técnicos que farão a implantação acontecer. É fazer o controle do turismo no município. Quando a professora dá o exemplo de um crescimento significativo da necessidade de saneamento básico nos municípios, imaginem um município que tem uma população de aproximadamente 3 mil habitantes, acredito que seja mateiros, e tem uma população flutuante de turistas que pode chegar a 600 pessoas dia. Então é um incremento de 20% numa população que não está preparada a rede de esgoto, a rede de água, a coleta de resíduos sólidos, o lixo, as próprias condições de reciclagem, de reuso, não estão implementadas. Então, o ordenamento turístico ele vai proporcionar primeiro a conservação e a sustentabilidade dos... É porque o termo voucher é em inglês, seria um ticket que também é em inglês? Sim, um ticket é um ingresso. Os municípios que hoje têm um turismo eco implementado de fato, tiremos como exemplo Bonito, Bonito tem esse ticket sendo vendido exclusivamente pelas agências de turismo e a partir disso, quando se vai a Bonito na Gruta Azul, por exemplo, o horário das nove da manhã não é nove e cinco, nem nove e três. Você precisa chegar lá com meia hora de antecedência para colocar o seu capacete, ter o briefing, ter todas as explicações e a capacidade de carga da Gruta Azul em Bonito são quarenta pessoas. Então, às nove da manhã entrarão as quarenta pessoas que chegaram às oito e meia com antecedência para se preparar para aquele momento da visitação. E quem chegar lá nove e três vai ter que comprar um outro ingresso, perdeu das nove. É como o ônibus saiu, o avião saiu, perdeu. Então, o ordenamento prevê que as pessoas se ordenem se ordenem de uma forma que todo trade turístico precisa. O ordenamento vem da ordem, é de criar um planejamento de que todos saberão o que farão, quem estará fazendo, em que dia, em que horário e o que. E a partir desse planejamento, que a capacidade de carga seja respeitada, que as agências de turismo tenham um planejamento de saber quantos parques, quantas pessoas poderão estar transportando, que a rede hoteleira saiba quantos pode hospedar, portanto, não vai ter pessoas que não vão ter onde dormir ou que vão até chegar até Serra Gerais, por exemplo, e vão chegar e não vão ter como visitar porque não compraram ingresso antes. Todo o planejamento é feito a partir da análise que se baseia no princípio do ordenamento, ou seja, sustentabilidade e segurança. Conhecer tecnicamente sustentabilidade e segurança faz com que todo o trade turístico tenha capacidade de crescer, de se aparelhar, de melhorar em condição estrutural e dar a condição para que Estado e municípios tenham também arrecadação sobre isso, para que tenham capacidade de investimento, para que supram as necessidades tanto de saneamento básico, quanto de asfalto, quanto de jardinagem, iluminação condizente, contratar um arquiteto para ter uma cara de ambiente confortável de um jeito que todos se sintam como se sentem quando vão, por exemplo, para Trancoso no quadrado, que só pode luz amarela, que não pode caixa JBL, só pode voz de violão, quando vão para Pirinópolis, que pegam um ambiente aconchegante com luzes amarelas, com condição de calçamento e de sofisticação dentro de um ambiente totalmente simples. Então, é evoluir a qualificação a partir da ordem, da organização. Esse é o princípio do ordenamento. O que vem sendo feito vem sendo discutido, mas na prática o ecoturismo ainda engatinha em questões de ordenamento turístico. Se pegar como base, por exemplo, a maioria dos atrativos turísticos do Jalapão e Serras Gerais são locais em que se visita por ordem de chegada. Alguns locais mais evoluídos no sentido de fazer o agendamento, mas a maioria deles ainda por ordem de chegada. Alguns locais ainda tem bastante confusão entre o início da nossa conversa, do que é balneário e do que é ecoturismo. Então, é um momento de transição e que eu tenho vivido na pele essa transição de levantar exclusivamente a bandeira do eco no Cânion Encantado. Então, o Cânion Encantado por quem entende o eco e quer a organização que isso é 98% das agências, guias, condutores e afins e principalmente dos clientes buscam o ecoturismo e acessam o Cânion Encantado e ficam satisfeitos com a experiência. Ainda não entender de que existe uma diferença e, por enquanto, ainda existe uma preferência para dizer que a mistura é melhor, mas a mistura não vai acontecer. Claramente, o destino será eco e cada mês é, cada vez mais eco será e o destino balneário cada vez mais balneário será. A diferença básica entre o destino eco e o destino balneário é que o destino balneário ele tende a evoluir sem sustentabilidade. Ele vai evoluir economicamente, vai se ter um ganho por colocar mais pessoas ao mesmo tempo, vai se ter muito mais gente postando no Instagram sobre aquela experiência dizendo foi legal, então venham mais e quanto mais gente vai, mais gente degrada, mais gente não respeita e a tendência é que este ambiente com a degradação ele venha a ter uma queda. Todo ambiente que não respeitar, o meio ambiente e o eco, a sustentabilidade vai comer ele pelo pé ou melhor, a falta dele. Então é claro para que nós tenhamos sustentabilidade nos nossos negócios, nos nossos trabalhos de evolução como destino e não simplesmente como empresário, mas fazer com que desenvolva Jalapão, Serra Gerais e os outros destinos do Estado requer que nós tenhamos que nos debruciremos claramente sobre o como fazer ordenamento turístico nos nossos destinos de ecoturismo e não mais permanecer nessa insegurança de que balneário pode ser eco e eco pode ser balneário. Não pode. Um é um, outro é outro. E aí nós vamos evoluir para ordenamento, vamos evoluir para políticas públicas, vamos evoluir para se consolidar com profissionalização de quem recebe pessoas que são exigentes na preservação ambiental. E isso nós vamos continuar fazendo. Nós que somos dessa bandeira nós não vamos abandonar. Esse é o treino a se seguir para conseguir daqui 60 anos eu espero estar aqui, não, 60 está muito, mas 40 eu espero estar aqui e eu com 80 anos eu vou poder estar falando ainda sobre eco porque eu vou estar ligado, porque tudo que nós estamos falando, nós estamos fazendo em relação ao eco. Só fazer um adendo aqui é como se a pessoa matasse a galinha dos ovos de ouro, ela permite um acesso exacerbado de muita gente num lugar que comporta pouco e aquilo vai destruindo o meio ambiente e aí você perde aquela beleza que fez o atrativo funcionar e o atrativo trazer aquelas pessoas. Então tem que ter muito cuidado. Quando a gente pensa aqui no ICMS Ecológico que remunera os municípios que tem um turismo e que esteja registrado no mapa do turismo brasileiro, ele vai remunerar porque o município, o poder público municipal é parceiro dos empresários locais, é parceiro daquele atrativo. no seguinte sentido, ele vai fazer também as suas regras municipais, ele vai fazer a coleta do lixo, ele vai fazer todo o necessário para que aquele empresário possa manter o seu negócio de uma forma ordenada e de uma forma que contribua. Porque nada mais triste de que você for visitar um balneário, por exemplo, e você chega lá, você não tem um banheiro público adequado, você não tem coleta de lixo adequada, então o lixo fica ali solto. Ou é queimado. Ou é queimado. E você tem um espaço aberto para estacionamento que vai subindo na margem do rio, que vai subindo na mata ciliar, que vai subindo na duna e que vira 50 carros. sentir prazer naquele lugar, porque você vai ali e acaba percebendo que aquele atrativo deixou de ser bonito e agradável, deixou de fornecer o serviço ambiental da beleza sênica. Então o município que faz essa parceria, ele vai conseguir maior recurso financeiro do ICMS ecológico. Show. Professora, quando a senhora fala em matar as galinhas dos ovos de ouro, eu quero dar uma amplitude maior para esse tema e para essa frase de impacto que a senhora usou, lembrando que quando nós falamos nos municípios que estão contidos nas duas principais regiões turísticas do estado, que são Jalapão e Serras Gerais, esses municípios naturalmente eles não têm uma aptidão consolidada agrícola, pecuária e industrial. Não tem. São municípios com solos com baixa fertilidade. Hoje, hoje está se fazendo agronomia, faz as coisas, a lavoura e a pecuária acontecer em qualquer lugar. Mas naturalmente não tem aptidão. E esses municípios, eles são contemplados pela natureza, por pontos turísticos que são deslumbrados que são deslumbrados pelo turismo mundial. E nós temos isso aqui no quintal de casa. Então, quando se fala em matar as galinhas dos ovos de ouro, não é o proprietário somente que está matando a sua galinha. Não existe nenhuma indústria capaz de inserir mais uma comunidade com uma melhora socioeconômica, de índice de desenvolvimento humano, de capacidade de inserir na vida das pessoas dignidade do que o turismo. Eu vivo o turismo em Ponte Alta desde 2006. Eu vi mulheres que eram simplesmente donas de casa ou donas de casa para dizer que fariam o serviço porque elas não tinham a dignidade de poder comprar um batom com aquilo que elas tinham como provento porque não tinham provento. O serviço que tinha era para o homem roçar alguma coisa na roça, fazer um serviço braçal, totalmente braçal. Isso iniciou-se uma demanda pelo artesanato de Capim Dourado a partir do turismo e isso deu dignidade a essas famílias a partir... Eu estou dando um exemplo especificamente do Capim Dourado mas na região do Quênia Encantado aqui mesmo eu vejo as pessoas sendo inseridas devagar dentro das suas capacidades de investimento fazendo a sua posadinha, fazendo o seu treinamento de guia ao invés de receber uma diária de R$70 no braçal estão recebendo uma diária de R$150 trabalhando como guias, estão tendo dinheiro para fazer e realizar os seus sonhos de uma forma que antigamente se não pelo turismo não teriam e isso acontece nessas regiões turísticas de forma muito clara quem é do Jalapão já está mais acostumado com isso isso já faz parte do dia a dia das pessoas há praticamente 20 anos que o turismo foi se consolidando mas em Serras Gerais que o turismo ele veio mesmo a levantar essa bandeira da inclusão e do potencial existente começar a se materializar a partir de 2016 o que nós vemos é ainda esse movimento de inserção e aumento da dignidade das pessoas acontecendo na prática no dia a dia isso é fantástico então não cuidar bem daquilo que é natural nos municípios é como ter uma atrocidade socialmente falando economicamente falando na inserção de pessoas em uma condição digna de vida o turismo é uma das formas mais democráticas de trabalho justamente esse é também um dos motivos que a gente está levantando o tema e às vezes a gente comenta até como meio ambiente ligado ao turismo justamente para poder levantar essa bandeira de que você não precisa destruir para ganhar dinheiro muito pelo contrário você pode ganhar dinheiro preservando e o ICMS Ecológico é um dos motivos que é uma das formas de você remunerar isso mas a gente trouxe aqui uma semana passada aliás duas semanas atrás o pessoal dos quilombos ali da associação dos quilombos do 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 Prata não era Prata era Prata e outros e do Umbuca e que eles estavam alegando que estava diminuindo a pressão da vazão dos fervidores por conta da do sistema de irrigação da soja que tem dos vizinhos do lado de lá então isso também é um problema até porque a soja se for para exportação que 98% da soja brasileira é para exportação também deixa de arrecadar o próprio ICMS que fica daí tendo isso e outro problema que eu vi lá em Mateiros no Rio Sono é que não tinha a mata ciliar preservada no tamanho adequado tinha só uma fileira de árvores e o rio diminuindo a vazão conforme eu conversei com o senhor lá que vem diminuindo a vazão conforme os anos independente se está na época de chuva e de seca é para isso que serve o ICMS ecológico para ajudar a manter e preservar essas riquezas exatamente veja só tem municípios que arrecadam com o ICMS ecológico por ano em torno de 4 milhões tem município que arrecada em torno de 1 milhão e meio o que menor arrecada é em torno de 200 mil reais por ano olha só mas ele tem que fazer o serviço ou seja esse valor vai aumentar e diminuir de acordo com o esforço que a pessoa que o gestor faz que o município faz para atender aos critérios do ICMS ecológico e os critérios são bem robustos é um exemplo nacional a política de ICMS do Tocantins o município por exemplo para receber para a conservação do solo ele tem que ter vegetação nativa além da vegetação nativa que exige o código florestal ou seja o código florestal fala de reserva legal que na área de cerrado do Tocantins abaixo do paralelo 13 é 20% da propriedade tem que ser reserva legal e na maior parte do cerrado nosso de 35% e lá na região norte da Amazônia 80% é reserva legal então aquele município que a soma de todas as propriedades daria um valor X de reserva legal se ele tiver um pouquinho mais ele vai receber por isso aquele município que tem no seu território uma política de saneamento em que ele vai poder fazer a gestão dos resíduos sólidos com aterro sanitário com coleta separação do lixo limpeza pública de varrição de ruas fazer trabalhar com a comunidade local com os catadores de materiais recicláveis ele também vai receber por isso aquele município que tem em seu território unidade de conservação e essas unidades de conservação recebem o apoio do município recebem apoio no seguinte sentido em divulgação em educação ambiental em parceria com o gestor da unidade de conservação se o gestor seja ele do governo federal ou do governo estadual todo esse trabalho que o município faz ele é remunerado por isso se no seu território tem comunidade indígena e ele faz um trabalho junto com a comunidade indígena de educação ambiental de todo o atendimento para aquela comunidade indígena ele também recebe por isso se ele tem seu território comunidade quilombola e ele atua e ajuda essa comunidade quilombola ele também recebe por isso se ele combate incêndios florestais se ele previne incêndios florestais como é que se previne incêndios florestais com extensão rural com educação ambiental com campanhas formação de brigadistas formação de brigadistas contratação de brigadistas enfim todo esse trabalho de prevenção e de combate ele também recebe por isso e se ele tem no seu município um fundo municipal de meio ambiente um conselho municipal de meio ambiente ele também recebe por isso então veja que o volume de recurso financeiro é significativo e o que está acontecendo hoje a lei foi alterada e hoje os municípios que estão sendo neste ano remunerados são aqueles no quesito de conservação da biodiversidade são aqueles que tem terras indígenas e aqueles que tem unidades de conservação municipais foi acrescentada na legislação a palavra municipal com isso aqueles municípios que tem unidade de conservação federal que por exemplo o parque nacional ou uma reserva uma reserva extrativista ou uma unidade de conservação federal ele não está sendo remunerado por isso ou se ele tem uma reserva de uma unidade de conservação estadual como o parque estadual do Jalapão a APA do Jalapão ele também não está sendo remunerado com isso este ano específico por causa da mudança da lei o que a gente está trabalhando junto com a ATM e com os deputados voltar a lei como ela era antes de remunerar os municípios que tem seu território unidade de conservação e quando a gente fala desse rol desses seis índices que os municípios podem receber recursos de ICMS ecológico a gente está conferindo isso não é um município dizer eu faço isso ele vai dizer que faz isso e ele tem que mostrar acrescentar fazer o upload no seu sistema no nosso sistema de ICMS ecológico das suas ações com comprovação por foto por imagens em outras vídeos filmes mas também por documentos não é assim quem define quem define esses valores é a Secretaria de Ambiente ela é definida no seguinte tem todos esses critérios o município o município vai apresentar a documentação do trabalho que ele fez então há uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente que diz o seguinte não me lembro de cor que são mais de 60 perguntas ele pergunta ao município você tem unidade de conservação no seu território aí o município diz sim você fez algum trabalho com relação a essa unidade de conservação você fez um trabalho de educação de divulgação ou um trabalho de manutenção dessa unidade de conservação de atuação em conjunto com o gestor dessa unidade de conservação fiz cadê a foto cadê aí ele tem que apresentar os documentos comprobatórios do que ele fez ou a pergunta é são mais de 60 a pergunta é no índice de combate a incêndio o senhor contratou brigadas o município contratou brigadas quantos brigadistas foram contratados por quanto por qual período do ano ele foi contratado aí ele tem que ter a o registro a comprovação de que ele contratou a foto de que ele contratou se ele contratou por por um contrato especial tem que ter o contrato ali apresentando o contrato então é uma forma até de reembolsar esses gastos que o município né vem a fazer é uma forma de fazer isso é isso? é a gente está ele é muito maior do que o valor do que o próprio gasto mas o município ele incorpora esse dinheiro na sua conta mas ele não é obrigado a investir em meio ambiente mas aí é que está um led em ganda ele não é obrigado mas se ele não investir no ano seguinte ele não tem o que comprovar e se ele não tem o que comprovar o índice dele cai lá embaixo esse foi um dos problemas que teve uma reunião alguns dias atrás no auditório da Associação Comerciais de Municípios a TEME que alguns prefeitos e prefeitas do interior reclamaram que estavam caindo o índice de arrecadação do ensino mestre ecológico quais os principais problemas que eles estão enfrentando ou por que que reduziu tanto em alguns municípios foram 34 municípios que zeraram no índice de conservação da biodiversidade por quê? porque a lei mudou a lei mudou em 2015 tirando a palavra unidade de conservação estadual e federal deixou só unidade de conservação municipal e esses municípios esses 34 municípios têm em seus territórios unidades de conservação estaduais e federais não tem municipal então eles zeraram então eles ficaram muito surpresos porque zeraram e a gente está mostrando para eles que sim é injusto por quê? porque um município que tem em seu território uma unidade de conservação ele está prestando um grande serviço ambiental não só para a sua comunidade local mas para o estado do Tocantins como um todo e para o mundo porque nós estamos enfrentando aí mudanças climáticas e quanto mais vegetação nativa a gente tiver melhor é para mitigar as mudanças climáticas e mesmo no período de adaptação aos grandes eventos extremos com relação a esse tema mudanças climáticas então a gente está nessa discussão com a ATM a gente está mostrando para os municípios que a gente está propondo a mudança da lei para que volte a valer a partir do próximo ano as unidades de conservação estaduais e federais lembrando que a mudança da lei ocorreu em 2015 mas o primeiro ano que ela está em vigor com este quesito é agora em 2021 então e a mudança da lei não foi uma proposição do governo do estado ela veio do próprio parlamento então agora nós estamos do governo federal não dos parlamentares estaduais a lei é estadual então a lei não foi do executivo estadual a lei foi do parlamento mas eles não avaliaram que esses municípios seriam impactados a esse ponto então municípios que no ano que vem que recebiam até 4 milhões por ano vão receber zero então mas um único um único índice zerou todos os outros anulou os outros não os outros vão ficar bem baixinho neste neste campo aqui o nosso nosso amigo engenheiro João Marques ele perguntou a questão do peso do aterro sanitário no caso dentro do do conceito do cimeiro psicológico então unidade de conservação o peso é muito maior do que os outros é todos os índices Marcos ele tem ele tem é uma fórmula matemática é uma função matemática é um modelo matemático então quando você trata unidade de conservação por exemplo é o tamanho em 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 hectares da unidade de conservação dividido pelo tamanho em hectares do município é vezes um fator de conservação o que que é esse fator de conservação se é uma um parque nacional se é um parque estadual ele tem um fator de conservação maior se é uma APA tem um fator de conservação menor então todos os índices são seis índices todos os índices tem uma fórmula tem um modelo matemático na fórmula do saneamento o aterro sanitário ele recebe se não me falha a memória dez pontos e aí você joga na fórmula né pra você conseguir ali esses municípios dez pontos vamos comparar com algum e a unidade de conservação seriam quantos pontos isso que depende depende do daquele daquela fórmula que eu tô te falando que é o tamanho da unidade de conservação dividido pelo tamanho do município então você vezes o fator de conservação aí você vai saber exatamente quanto que dá mas vejam só são mais de 60 perguntas algumas podendo chegar até 80 por que que pode chegar até 80 aquele município que responde sim em algum quesito em alguma dessas perguntas ele se a pergunta se desdobra e vai até 80 perguntas se ele responde não ela para ali em 60 perguntas cada pergunta com a sua devida resposta com a apresentação do documento comprobatório ela gera uma pontuação e aí eu não vou lembrar aqui das mais de 80 perguntas quanto que é a pontuação de cada um e tem que jogar no modelo matemático mas você imagina o seguinte Mateiros que tem mais de 70% do seu território uma unidade de conservação entre unidade de conservação estadual e federal esse ano ele não vai poder pontuar no quesito unidade de conservação porque ele não tem uma unidade de conservação municipal ele só tem estadual e federal em seu território então ele zera no quesito no índice de conservação da biodiversidade mas ele pode pontuar em outros índices mas isso como o forte de Mateiros só dando um exemplo o forte de Mateiros era na conservação da biodiversidade os outros índices vai lhe trazer um recurso financeiro bem menor do que ele vinha comumente recebendo entendeu daí a reclamação desses 34 prefeituras agora já que já que você é especialista doutora na área e teve toda essa discussão eu nem entro nessa temática mas me surgiu a dúvida o município continuará recebendo o ICMS se alterar para em vez de ser municipal no caso de Mateiros ali já que você comentou com a concessão do parque sim mas o parque não está sendo concedido tá Marco Aurelio o que está sendo concedido na proposta aliás ainda não está sendo concedido nada está se desenhando uma proposta para sair um edital para esta concessão é o atrativo ou seja o atrativo está sendo concedido não está se concedendo o parque estadual do Jalapão não se está concedendo qualquer outro parque ou parque estadual do Cantão está se concedendo uma parcela mínima que é o atrativo dentro daquele parque entendeu o atrativo sendo concedido por um período de anos ele vai gerar um recurso financeiro e esse recurso financeiro pode e deve ser usado para a conservação da biodiversidade de todo de todo o resto do parque de todas as áreas do parque que vão continuar sobre a gestão do órgão Natura Teams que é o responsável pela gestão da unidade de conservação tá mas não vai não vai afetar se alterar novamente para para as unidades de conservação tirando o municipal lá não vai interferir no ICMS ecológico de Mateiros dos municípios como o Cantão e o Parque Nacional das Árvores o Parque Estadual das Árvores Fossilizadas que também está nesse processo é o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas não afeta o ICMS ecológico para eles não afeta tá mesmo com a concessão porque ele não está concedendo a unidade como um todo ele vai conceder uma ínfima parte que é aquela que tem mais atrativo para turismo no Jalapão se não me falha a memória é a região das Dunas aquela área das Dunas que é um atrativo o outro atrativo é a Serra do Espírito Santo e o outro atrativo é a Cachoeira da Velha essas áreas que eu me lembre do debate porque eu não estou a Semar não está liderando esse processo falhou um pouquinho só acompanhando a Semar só está acompanhando a discussão das concessões dos atrativos quem está liderando isso é a Secretaria de Parcerias Institucionais SPI e o Natura Teams a Semar e a Detuc estão acompanhando esse trabalho mas nós não estamos liderando mas se não me falha a memória do que eu li da proposta são somente os atrativos e esses atrativos eles não estão eles não incluem a concessão da unidade de conservação como um todo ele é apenas uma parte ínfima entendi eu queria fazer só uns agradecimentos ali o pessoal que está participando gente muito obrigado Clóvis Cruvinel também falou grande Newton visionário fama do seu trabalho Newton Turismo Torrentins deve muito a você Newton que está aqui com a gente nessa live depois o Eduardo César Padovani também parabéns Newton pela live muito legal conhecer um pouco mais sobre as regras de ecoturismo e todas as pessoas Felipe Somos Palmas o City Bro Xerente meu amigo indígena lá do Saquen Xerente estou gostando da explicação do ecoturismo até então não sabia agora eu entendo então muita gente participando aqui agradecer a todos que estão aí na live todos que participaram o engenheiro João Marques também agradeceu a participação a Gazeta do Cerrado e eu queria antes de passar para a última rodada só para saber você pode comentar o seu comentário mas eu queria saber o seguinte e um balneário pode virar um ponto de ecoturismo sem a caixinha de som e as pessoas continuarem frequentando Newton perdão eu não entendi qual local você disse um desses balneários que a gente tem aqui a Praia do Prata esses balneários dos municípios pequenos a Praia do Peixe da Tartaruga lá que tem poderia virar um ecoturismo um ecoponto de turismo cara eles são tão bons do jeito que eles são como balneário eu fui praticamente todos os finais de julho finais de semana de julho para ir poeiras para a praia levei a minha JBL levei a minha caixa térmica minha rede o stand-up do Pedro e ficamos foi ótimo o balneário no lugar de balneário ele é perfeito e aí dessa forma as pessoas tem todo o direito de fazer o entretenimento que desejam e o ecoturismo tem toda a responsabilidade em tratar os ambientes e deixá-los da forma natural acessível segura e sustentável que o ecoturista quer encontrar então existem os dois públicos e nenhum deles está errado errado está quem quer praticar balneário no eco ou quem quer praticar o eco no balneário mas no mais ninguém é contra ninguém e não são ninguém são opositores pelo contrário cada um na sua e quando eu estava ouvindo a professora falar a respeito do papel que ela ocupa dentro da SEMAR eu estou me colocando no lugar dela aqui pela complexidade do tema mas principalmente pelo cargo que ela ocupa a forma como que eu entendi que é o trabalho dela ela tem que juntar atitudes dos municípios para que isso seja convertido em recursos vamos dizer pagando por essas atitudes a forma mais claro que eu entendi é que é uma atitude muito nobre por parte que a senhora representa a parte do ICMS ecológico essa remuneração por isso essa análise só que os municípios para que eles possam evoluir do ponto de vista ambiental e principalmente na educação ambiental dos munícipes é fazer com que ao invés de se criar uma brigada de se criar um comatur de se fazer as coisas simplesmente para receber o recurso oriundo do ICMS ecológico essas formas de mitigar impactos ambientais da ocupação das pessoas no ambiente de uso do solo e afins tudo isso deveria ser feito com a finalidade pura e simples da preservação e manutenção dos ambientes naturais no qual nós estamos inseridos e isso leva extrapola esse raciocínio para todos os ambientes que vocês queiram chegar a erudibilidade das estradas dentro de todos os ambientes de acesso turístico no estado hoje essas estradas elas são aliás não vou dizer que são mal conservadas porque não existe conservação então além delas não serem conservadas o que isso leva de material para assoreamento dentro dos corrigos que estão diretamente ligados com o turismo e que fazem a sustentabilidade do turismo acontecer e eu estou citando um exemplo que é a erudibilidade de estradas e a não conservação agora isso parte para a agropecuária isso parte para o preparo de solo de práticas não nocivas e conservação conservacionista de solo e assim por diante o uso de produtos agrícolas que eles sejam de acordo com a regulamentação e o uso a partir de recomendação do engenheiro agrônomo devidamente capaz para isso então são práticas dentro do nosso dia a dia que a sociedade tem como interesse econômico fazer com que aconteçam mas nós não nos damos conta dos deslizes sejam eles pequenos ou grandes que nós cometemos no dia a dia e que isso acarreta na soma desses deslizes um impacto imensurável sobre o ambiente que nós temos vivido hoje e isso daí vai gerar impacto no decorrer de gerações em que a situação cada vez vai ficar pior então quando eu extrapolo para o sentido da atividade que a senhora desempenha professora é para que nós tenhamos também uma inversão dos valores para que os valores financeiros não sejam a motivação para que elas aconteçam e sim que os valores praticados para que os valores financeiros sejam consequência dessa consequência em cuidado gente nós estamos chegando aqui ao final aqui do nosso programa eu vou para as considerações finais e eu gostaria de dar uma provocada o que que está faltando para esses para os municípios se desenvolverem mais é projeto é uma equipe técnica especializada dentro da prefeitura ou é o o suporte do estado que poderia também ter uma equipe maior o que que está faltando para que todos os municípios possam entrar dentro desses seis eixos aí e ter uma remuneração adequada que até ajude na saúde fiscal e econômica do município e daí você pode partir para as considerações finais também olha falta a vontade dos gestores municipais estarem envolvidos e o conhecimento do processo agora veja só 20 anos de ICMS ecológico um dos melhores sistemas de pagamento por serviço ambiental do Brasil é o do Tocantins e a gente começa a discutir ICMS ecológico entre a gente aqui são pessoas que que tem uma visão de meio ambiente descobrindo isso agora agora imagina descobrindo agora porque houve um problema e 34 municípios não vão não vão receber aí abriram um debate para que por que que nós não vamos receber é por causa da mudança da lei agora imagina se a gente está discutindo isso agora mesmo sendo um dos melhores do Brasil imagina o gestor municipal ou o secretário municipal de meio ambiente ou o secretário municipal da agricultura ou o secretário de turismo eles não sabem como é que funciona eles não leram não se aprofundaram mas o ideal o que que falta falta buscar correr atrás ver o que que é que está que eles estão trabalhando investirem mais nesse trabalho perceberem que não é qualquer ação que vai ser aprovada no ICMS ecológico tem que ter uma ação que tenha resultado e que seja de qualidade não é algo só para como diz o ditado popular para inglês ver é algo para o tocantinense ver para o munícipe ver e para a própria secretaria do meio ambiente naturatins defesa civil e ruraltins que fazem a validação desses dados é para ela para essas instituições verem e validarem olha realmente foi feito algo para que aí receba para que aí o município possa receber mais e o município tem que perceber também é que mesmo ele não sendo obrigado a usar o recurso do ICMS ecológico no meio ambiente se ele não não fizer isso se ele não investir naqueles índices no ano seguinte vai cair a pontuação dele porque é algo que você tem que perceber que é de muita responsabilidade é com essas ações com esses seis índices que você garante a qualidade de vida do seu município é com saneamento básico é com conservação da biodiversidade é com o turismo que gera uma renda para o próprio município é com a política municipal de meio ambiente é com o combate a incêndios e é com a conservação do solo isso traz a essência da vida do município município é a qualidade de vida do seu cidadão ele está ali e se você não investe nisso mesmo que seja mesmo que não seja só para ganhar dinheiro se você não investe nisso você diminui a qualidade de vida dos moradores daquele município isso que falta o gestor municipal ele tem que entender que estes pontos esses seis índices além de trazer recurso financeiro para ele ele traz qualidade de vida para os munícipes e trazendo qualidade de vida é revetido em que em um desenvolvimento econômico em votos e é ali gera um um ambiente ganha-ganha onde todos são beneficiados é isso que a gente tem que que lembrar é descobrindo isso que a gente pode fazer a toda a diferença fazer com que esse programa que existe há 20 anos no estado do Tocantins e é um dos mais robustos no Brasil sejam conhecidos não só pelo Marco Aurélio não só pelo Nilton não só pela Marley mas para qualquer cidadão em qualquer município do Tocantins vai perguntar será que o gestor municipal do meu município está investindo nisso para receber ICMS Ecológico será que ele está pensando nisso se cada cidadão cobrar do seu gestor municipal esse programa ainda fica ficará ainda mais importante para garantir a qualidade de vida das pessoas mas antes de terminar eu olhei aqui na equipe que está aqui assistindo a gente e eu achei uma prima que está no Canadá em Toronto assistindo a gente aí é obrigada Inês por estar assistindo a gente então veja tem gente lá no Canadá assistindo a gente coisa boa obrigada que honra e alegria e você eu quero dar uma provocação também Nilton você acha que esses municípios menores que não tem nenhum atrativo já aberto hoje em dia você acha que eles conseguem transformar de repente um ribeirão ou alguma coisa ou até uma cachoeira privada num ponto de ecoturismo e daí pode passar para as considerações finais professor obrigado pelos esclarecimentos viu eu prometo que eu vou em cada um dos municípios que eu tenho a obrigação de estar fiscalizando e conversando e eu farei a minha parte em fazer esses questionamentos inclusive no conselho municipal de meio ambiente e turismo de ponte alta do qual eu faço parte e represento a hotelaria do município Marco sobre essa questão sem dúvida todo local que tenha potencial ele precisa ser analisado pelo técnico e uma análise técnica de potencial ela varia muito de acordo com o tipo de público que se deseja atingir eu tenho uma amiga na atividade ela tem uma fazenda do Manuel Alves a Adelce e ela me falou muito sobre aquilo ser um local de receptivo ecoturístico e eu falei talvez tenha mais um perfil de balneário mas vamos ver então verificar potencialidades isso tem que acontecer de forma técnica e aí orientar a partir de qual que é o público que deseja atingir Tacuaro Sul quando começou a ser catalogado os pontos turísticos pelo SEBRAE há muito tempo atrás foram catalogados 74 pontos e hoje eu acredito que não tem 10 pontos que estão sendo utilizados de fato esse potencial tenha se materializado como destino de ecoturismo então orientar a pessoa o proprietário o município a partir de uma análise técnica isso é o começo para se começar corretamente e isso é o que está se trabalhando muito nessa linha quando a gente fala do público de Serra Gerais como Serra Gerais está no começo como destino turístico se consolidando que nós comecemos corretamente fazendo tudo adequadamente respeitando todo o processo de sustentabilidade da exploração junto com segurança fazendo com que o ordenamento esteja a base e o pilar para a operação turística então começar certo é o princípio e vamos dar sequência desse jeito eu acredito acredito pelo que eu vejo pelo que eu vivo e pela revolução que o turismo faz dos municípios dos quais eu atuo é muito prazeroso eu trabalhei até agora à noite eu estou aqui no cânio os capacetes estão aqui atrás eu trabalhei até agora à noite e não cansa não cansa porque vai aliviando cada vez a alma cansa o corpo mas a alma fica em paz estamos fazendo o que é certo obrigado pela oportunidade viu e contem comigo sempre eu que agradeço a Gazeta do Cerrado agradece a gente conversou aqui com a Marli Santos que é doutora em desenvolvimento sustentável e diretora de instrumentos de gestão ambiental da Secretaria de Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Estado Tocantins e do empresário e engenheiro agrônomo Nilton Rovers que é vice-presidente do Conselho de Turismo Conselho Empresarial Turístico e de Turismo aliás e da Associação Tocantinense de Turismo Receptivo e também do Canyon Encantados não é isso Nilton? então muito obrigado a participação de vocês semana que vem o assunto eu sempre dou a chamadinha porque a gente já já está eu até ia convidar você semana que vem Marli mas você vai me sugerir outra pessoa para falar sobre o Parque Estadual do Cantão e sobre o Monumento das Árvores Fossilizadas que a gente quer saber porque entrou em destaque agora nessa questão da concessão e esse Parque das Árvores Fossilizadas eu vi fotos mas eu não fui lá então eu quero saber se é aberto ao público se não é se o Cantão é aberto se não é quais as características e nós vamos trazer aqui na Terça Ambiental esse tema na semana que vem então muito obrigado a vocês vai clicar aqui no Instagram da Gazeta vai para o Facebook aliás para o Youtube e também vai para podcast essa live para futuras consultas agradeço mais uma vez de coração a excelente participação de vocês hoje muito obrigado e até mais tchau até mais boa noite tchau 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 Obrigado.